Eeeh Chiquei Jari na porta Macaco goroz do rolo Os bandão boa pancha Mas o segredo É fazeres por ti Eu sei bem Poder nenhum força Nem tu nem vou Casar, casar, vim Casar Você não esteja completa Pequita toca bem machinho E nem com o bom e com o ladinho Perda Cabo larga Hoje não te pega Baby não te pega Hoje não te pega Puxa o papai E tem o dom Vem no pé de um Foi o meu amigo do Pinoz Oh Cabo larga Cabo strada Bosta marca Música Música Música